O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. É Francisco Fernandes, Burgo Moringa. Moringa, você é motorista, né? Sou motorista. Então, Moringa, o que o senhor sabe desse acidente de hoje, de madrugada? Foi pela volta de... Foi de madrugada, não. Foi pela volta de seis horas da tarde, mais ou menos. Dois veículos se chocaram lá e foram vítimas fatais de dois. Morreram dois. Onde foi o local, o senhor sabe? Foi em uma cidade chamada Martilândia. Martilândia. O município de Guaraçaba do Norte. O senhor sabe quais foram os veículos envolvidos, não? Um Gol e um Escó. Um Gol e um Escó. Essas vítimas que morreram, estavam em dois carros ou só em um carro só? Ou seja, cada um de um carro? Cada um de seu carro. Cada um de seu carro. Um sem documento, sem identificação. Outro tem identificação. Outro tem identificação. É. O senhor chegou a ver alguma vítima? Eu vi todos dois. O nome o senhor não sabe não, né? Não. O que tem identificação? É... Identificação de um tem documento, o outro não. Como é que é esse outro que não tem documento? É moreno? É moreno. Moreno. Ele foi com os filhos do carro, foram? Mas eu não estou se informando não, mas acho que ninguém foi jogado no carro não. Foi na hora dentro do carro mesmo. E os carros? Como é que estão os carros? Eu não vi não, mas deve estar bem... Estiurido, estiurado, né? Os corpos estão no hospital, né? É, o nosso hospital de Guaraciaba. O ML, se achar presente, vai para as seis horas. Deve ter chamado lá, seis e meia, seis... Vai dar sete horas, né? A média está chegando lá para lá. A maioria das itens são lá mesmo, lá de Guaraciaba. Jovem de quatorze, dezesseis anos. Vem de onde, sabe não? Vazos dos Espinhos e Betânia. Uma tragédia, né? Tragédia, um grande. São doze vítimas. Doze vítimas. Vieram alguns para cá e outros foram atendidos lá, né? Tem uns que estão aqui, um algum vai ficar e outro... Talvez só um ou dois que voltem. Qual é o nome do senhor? Esperar para ter fé em Deus e ver se dá certo, né? O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.